Salve, salve galera. Sejam todos muito bem, eu vejo mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de pés de 2021, vamos lá fazer, olha gente. Vamos fazer aqui, olha gente. Vamos fazer aqui, olha gente. Vamos fazer aqui, olha gente. Para quem está acompanhando o vídeo aqui no canal, deixe só o like, se inscreva no canal, se não me apresenta. Se você está gostando desse vídeo, compartilhe minhas suas essenciais para vocês tanto que eu adoro a merda. Descansar, vou levar o vídeo aqui. Muito bom. Deixa eu fazer a atenção. Beleza. Deixa eu ver as canções aqui. Maranhão, condição B. Solta, condição C. Com o álurgão. Com o álurgão. Implemento, com a metade que ele fazendo e chocolate. Com o álurgão. Com o álurgão. MoltBackamente. Com o álurgão. Com o álasinho. . 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 Tchau. 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 Tá bem. Beleza. Boa. Boa. Um barato. O... aqui o clipe, box da Inter trazendo, vou botar Matheus, filho dos filhos do Banzan do Banzan do Banzan, fazendo o clipe, o maior jogador que ele fez, ele está com os champions, O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Dois para arreio. Último giro. Vamos fazer essa vez. Outro VH. Vamos fazer essa vez. E agora vamos. Vamos upar. Vamos upar. Vamos. Vamos upar. Vamos upar. Vamos upar. Vamos upar. Noventa e seco. 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 Meu Deus. Noventa e seco. 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 O que é isso? 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 Outra esquerda O que é isso? 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 O que é isso?